Oi meus amores, tudo bem com vocês? Márcia Almeida aqui. Olha só a delícia que a gente vai fazer juntinhos hoje. É um bolo de massa pronto de brownie. É gente, da dona Benta. Um brownie. Será que ficou bom? Vem comigo que a receita tá incrível. Olha só, a gente vai fazer exatamente como tá escrito na embalagem. Eu sempre falo aqui pra vocês, tem vários, aqui no canal tem vários vídeos de bolo de massa pronto. Eu vou deixar uma playlist aqui na descrição pra você ir assistir e aqui nos cards. Vamos fazer exatamente como está lá. Coloca todos os ingredientes, no caso aí são 100 gramas de manteiga e 3 ovos. Nesse caso eu botei 3 ovos grandes e aí você mexe. Mexe bastante. Tá vendo como eu tô mexendo aí que nem é o que era antigamente os bolos, né? Que a gente batia assim com a bacia agarrada no corpo. E é isso, essa massa é uma massa bem pesada, tá gente? Pode fazer na batedeira, mas eu optei por fazer na mão mesmo, tá? Enquanto a gente vai misturando aqui a nossa massa, batendo literalmente a nossa massa. Você vai me dizendo de onde é que você tá me assistindo, estado, cidade. Qual foi o vídeo aqui no YouTube que ele mostrou pra você e fez você vir aqui pro meu canal, tá bom? Então deixa aqui na descrição que eu vou adorar saber, tá bom? Olha, fica uma massa lisa. Eu troquei, troquei o fuê, peguei uma espátula pra ver se não tinha nenhum gruminho de açúcar lá por baixo. E no final eu vou dizer pra você minha opinião sincera sobre essa massa pronta, que é a massa de brownie, Dona Benta. Brownie, gente, sabe que brownie é muito gostoso, né? Eu comprei porque eu realmente queria testar pra ver se realmente ia ficar saboroso. E vocês vão se surpreender com a minha opinião, a minha sincera opinião. Essa forma, ela é do tamanho exatamente que tá lá na descrição do pacote, tá? Eu vou despejar aqui na forma untada e farinhada com margarina e trigo. E agora eu vou espalhar na minha forma bem uniforme, o mais uniforme possível, gente. Porque é uma massa, ela realmente parece a massa de brownie mesmo, tá? A massa original que a gente faz ali com chocolate, manteiga, ovos e tudo mais, farinha de trigo. E agora a gente vai levar pra assar, tá? Forno pré-aquecido, uns 5 a 10 minutos e você assa essa massa por 30 minutos. Olha só, ela tá morninha, já assou por 30 minutos. Agora eu vou começar a falar pra você aqui a minha real opinião sobre essa massa de brownie Dona Benta, tá? Eu vou cortar aí uns quadradinhos bem bonitinhos pra depois a gente ajeitar num prato pra comer, né? Eu vou dar uma rasgadinha nela agora pra você ver a textura, tá? Brownie é como se fosse um bolo que não deu certo, né, gente? É um bolo solado. Mas vamos lá. O que eu achei dessa massa? Massa gostosa, gostosa, tá? Parece brownie? Não, gente, não parece brownie, tá? Eu fiz exatamente como tava no pacote e, sinceramente, só a aparência. Não deu aquela craquelada por cima que o brownie tem, né? Que é uma característica do brownie. Ficou gostoso, ficou uma delícia, mas ficou bem diferente do brownie. Porque brownie é o único, né, gente? Então, a Dona Benta, ela não conseguiu chegar no ponto do brownie nessa massa pronta, tá, gente? Mas ficou gostosa. Ficou muito gostoso. Mas não tem muito a ver com brownie. Essa foi a minha sincera opinião. Se você tem outra, deixa aqui na descrição que eu vou adorar saber. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero tenham gostado. E fique com Deus e até os próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau.